MUNDO MILITAR Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a entrega do 52º e último C5M Super Galaxy, a versão revisada, ampliada e atualizada do monstruoso C5. Siga o canal também nas redes sociais. O Hoje no Mundo Militar está no Instagram e também no Twitter, onde poderão encontrar informações e notícias atualizadas sobre tudo o que está acontecendo nessa área, no Brasil e no mundo. Os links do Twitter e do Instagram do canal estão aqui na descrição. Nos anos 60, as Forças Armadas dos Estados Unidos precisavam com urgência de um avião para transporte de grandes e pesadas cargas. Naquela época, operavam o Douglas C-133 Cargomaster e o Lockheed C-141 Starlifter, aeronaves com o alcance e uma capacidade de transporte muito superiores ao do C-130 Hércules. Mas os Estados Unidos, que naquela década estavam se envolvendo cada vez mais no Vietnã, precisavam de um avião de transporte ainda maior, capaz de transportar grandes quantidades de equipamentos para o Sudeste Asiático. E foi com o objetivo de atender essa demanda, que em 1969 surgiu o C-5 Galaxy, uma aeronave que aliava uma incrível capacidade de carga com um raio de ação também impressionante. Apesar de alguns problemas estruturais relativamente sérios, principalmente nas suas gigantescas asas, o C-5 Galaxy desempenhou um papel importante nas Forças Armadas dos Estados Unidos nas últimas três décadas do século XX. Mas no final dos anos 90, a aeronave já estava dando claros sinais de defasagem tecnológica. O C-5 era um excelente avião de transporte militar pesado, mas precisava ser atualizado com urgência. Com o AMC, sigla para Comando de Mobilidade Aérea, iniciando o ambicioso programa de modernização dos três modelos em operação, o C-5A, o C-5B e o C-5C. Esse programa começou em 1998, com o primeiro C-5 modernizado voando em 2002, com uma aviônica completamente redesenhada, e sistemas de navegação e de comunicação bem mais eficientes e modernos. Em 2006 teve início um novo programa, destinado a remotorização das aeronaves, que receberam o General Electric F-138 GE-100. Motores com o poder de empuxo 22% maior do que o motor original, o que significa que, na prática, foi como se o C-5 recebesse um quinto motor. E graças a esse quinto motor, entre aspas, a aeronave passou a ser capaz de transportar 20% mais carga, ultrapassando a marca das impressionantes 200 toneladas de carga útil. Passando também a poder decolar em pistas 30% mais curtas, ganhando também um acréscimo na sua taxa de subida de 38%. Esse novo C-5, modernizado com uma nova aviônica, com um cockpit digital e com esses novos motores, foi batizado de C-5M Super Galaxy. E há poucos dias atrás, no dia 6 de agosto, o 52º e último C-5M, foi entregue para a Força Aérea dos Estados Unidos. Encerrando um programa de modernização que se estendeu por 20 anos, a um custo de quase 6 bilhões de dólares. Resultando em 52 aeronaves de transporte super modernas, capazes de continuarem voando até pelo menos 2040. As novidades na loja do canal não param de chegar. Todas as semanas encontrarão novas camisetas, posters, bonés, canecas e muitas miniaturas com estampas incríveis, todas elas relacionadas com o tema militar. Aproveite os grandes descontos, compre aquele presente legal e apoie você também o Projeto do Hoje no Mundo Militar. e a partir do que o dia 6 de aço, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Amém.